Olá Brasil, olá Mato Grosso, olá Cuiabá, eu sou Almeirinda George Lousby, a sua socialite favorita e esse é o Nachincha Qualmer. E no programa de hoje eu vou conversar com ele, o vereador Dilemário. Muito obrigada vereador pela presença. Ok, eu agradeço e estou à sua disposição para a gente falar um pouco sobre a atuação do vereador Dilemário. Vereador, se o senhor ficar à vontade, pode tirar a máscara, que o ambiente está ozonizado, toda a equipe de máscara, estamos respeitando o distanciamento social de um metro e meio. Verdade, aqui está bem seguro o ambiente, mas olha gente, é importante usar máscara direto, usar o álcool gel, a gente tem que se unir para derrotar a Covid-19, porque muita gente está passando aí dificuldade nos hospitais. Verdade. Vereador, quantas eleições o senhor já disputou e quantas ganhou? Olha, eu já disputei duas eleições, uma para vereador, deputado estadual, não fui eleito, e mais três aonde eu fui eleito, vereador de Cuiabá. Agradeço a população, é o terceiro mandato que a população de Cuiabá dá ao vereador Dilemário e a gente tem procurado ser um vereador de verdade, que fiscaliza e que defende dos interesses da população. Quantos votos o senhor teve nessa última eleição? Nessa última eleição eu fui o quinto vereador mais votado, fiz 3.052 votos, numa campanha bastante aguerrida. E o senhor comprou algum voto? Não, isso é nojento, isso prejudica demais a democracia, leva ao poder os homens que são reprováveis nas suas atitudes de governar. Então, olha, não venda o seu voto e quem comprar o voto você denuncie, porque é político corrupto. Exato, o senhor foi uma oposição pesada, Emanuel, no último mandato. O senhor vai continuar oposição ou vai virar pau mandado? Olha, eu digo assim, que o vereador Dilemário e outros vereadores, como o próprio Abílio, que disputou a eleição, o vereador Veraton, o vereador Diego, o vereador Bucic, nós fizemos história na Câmara Municipal, porque a gente exerceu o verdadeiro papel do vereador, que não é fazer oposição, mas sim fiscalizar, mostrar o que realmente acontece com os atos do prefeito municipal, dos secretários. E nós fomos aprovados essa forma de fazer gestão na Câmara Municipal. Tanto é que todos os vereadores que fizeram gestão nessa maneira, fazendo oposição, não a Cuiabá, mas uma oposição aos erros do prefeito, todos foram reeleitos. Eu faço oposição dessa maneira. O que for bom para a Cuiabá, a gente aprova. Agora, aquilo que for negativo, a gente reprova. Por exemplo, quando o prefeito procurou alugar drôners para combater o coronavírus, ele e o Abílio fomos para cima, fizemos ele recuar. Então, essa é a boa oposição. Você está falando no Abílio, eu estou sentindo uma saudade, parece que ele que dava uma temperada. Verdade, o Abílio fez um grande mandato como vereador de Cuiabá, certo? Eu digo que junto com ele, esses vereadores que nós citamos, nós fizemos história. E por pouco, olha, nós não ganhamos a eleição aqui em Cuiabá. Foi uma campanha de Davi contra Golias. Mas, infelizmente, o Golias venceu. Eu digo que foi até uma vitória de pirro. Eu não vejo que o prefeito tem motivos para comemorar essa vitória, não. Porque ele gastou dez vezes mais do que o Abílio e a gente, com poucos recursos, por apenas seis mil votos, nós não fizemos no prefeito Cuiabá. Eu tinha muita, assim, esperança de a gente entregar nas mãos a prefeitura de Cuiabá para dois jovens competentes, como o Abílio e o Velaton. Eu acho que a gente faria uma boa administração para a nossa cidade. Vereador, eu ouvi algo sobre dez milhões essa semana por coronavírus, algo sem licitação. Eu não entendi bem, que história é essa? É, saiu na imprensa aí que a Secretaria Municipal de Saúde está, aliás, fez uma licitação, na verdade, sem promover a devida licitação, para comprar dez milhões de reais, né, de forma emergencial, em remédios, medicamentos, insumos para o combate ao coronavírus. Eu acho, assim, que não é o momento de fazer esse tipo de despesa. O certo era pegar esses dez milhões e procurar comprar vacinas para o povo. Vacina, que é o que a gente precisa. O que nós estamos precisando agora é de vacinas, né? Pegue esses dez milhões, prefeito, e vá comprar vacina para chegar aqui em Cuiabá em número suficiente para vacinar a nossa população. Falando em vacina, eu mesma denunciei várias pessoas furando a fila. E agora o Ministério Público pede a lista dos vacinados, a Câmara pede a lista dos vacinados e a Prefeitura não quer entregar a lista dos vacinados. Como que está essa situação? Por que esse segredo da Prefeitura, da Secretaria, não entregar as listas dos vacinados, seja para o Ministério Público, seja para o Tribunal de Contas? E disse que não vai entregar também para a Câmara. Eu vejo isso um desrespeito. Mas do que isso? Fica um ponto de interrogação. Por que não entregar a lista? Exato, porque tem alguma coisa errada. É óbvio, né, gente? Ah, pelo amor de Deus, eu ainda tenho dois neurônios funcionando aqui. Mato Grosso não vacinou sequer ainda 1,5% da sua população. Isso acaba não sendo culpa dos governantes aqui locais, né? O presidente Bolsonaro tem que acelerar, comprar vacinas e remeter para os nossos estados. Eu acho que também tem que liberar a vacina para a iniciativa privada, quem quiser comprar, comprar essa vacina, né? Veja, tem muita gente com poder financeiro que pode comprar a vacina. E você abrindo para comprar as vacinas em laboratórios particulares, o que vai acontecer? A vacina pode chegar mais rápido em quem não tem o poder de compra. Mas e quem não tem condições de comprar? É isso que eu estou falando. Quem tem condição de comprar, vai e compre. E a vacina sobra para chegar rapidamente naquela pessoa que mora na periferia que não tem condição de comprar. Se todo mundo, o rico, o pobre, ter que tomar vacina exclusiva doada pelo governo federal, eu vi um dado, Almirinda, no ritmo que nós estamos para vacinar 70% da nossa população somente em 2024. Meu Deus do céu, já foi embora todo mundo. Se continuar nesse ritmo... Exatamente. Então, abra a vacina, quem quiser poder comprar com seu dinheiro, vai lá e compre, porque aí sobra a vacina para chegar, principalmente para as pessoas mais humildes que não têm condição de pagar. Ah, eu vou ter estoque se vender na minha casa, até meus cachorros eu vou imunizar. Agora, vereador, por que o senhor fala do senhor sempre na terceira pessoa? Olha, eu acho que é importante, eu gosto de falar dessa maneira, está certo? Eu penso que, Almirinda, que enquanto mais você está próximo à população, mais acessível à população, eu sou daqueles vereadores que andam o bairro, que visitam o eleitor, que estão no semáforo, entendeu? Não é só na época da campanha, não? Por exemplo, Almirinda, eu acho que você me lembra, eu cobrando ali nos semáforos, os temporizadores quanto à indústria da multa. Lembro. Entendeu? Eu vou te dar, eu queria que você me ajudasse a cobrar. Tem um semáforo aqui em Cuiabá, que tem um grande radar em frente do CREA, ali na via do CPA. Você sabia que ali não tem um temporizador? Tem um temporizador aquele reloginho, de forma regressiva, que mostra para você quando vai o sinal amarelo. Porque o sinal amarelo é só 3, 4 segundos. Você passou aqui no sinal amarelo, você já é multado. Então, o temporizador ajuda a evitar a indústria da multa. E ali, em plena vida do CPA, em frente do CREA, eu já fiz várias denúncias. Peço para o secretário da CEMOB estar lá, a indústria da multa, naquele semáforo. Então, eu queria que você me ajudasse a cobrar. Emanuel, vamos colocar temporizador, meu amor. Pare, eu sei que você tem que tirar de algum lugar, né? A indústria da multa já era. Vou ficar em cima. Eu lembro do senhor também nos hospitais ali, no pronto-socorro, uma época que a gente meio que deu uma invadida para mostrar a realidade. O senhor estava bem em cima naquela época. Sempre defendia, principalmente os servidores da saúde. A gente denunciava ali, o prefeito recebeu mais de 100 milhões do dinheiro da Covid. E você viu faltando remédio. Se você for somado, o que o governo federal já mandou de dinheiro aqui para o tratamento da Covid foi mais de 100 milhões de reais. E ali, você via faltando remédio, faltando uma série de questões de insumos. Máscara, tudo para os servidores trabalharem. E a gente sempre lutou para que eles tenham as melhores condições de trabalho. Vamos fazer um pinga-fogo? Eu falo uma palavra e se eu respondo de forma curta. Bolsonaro. Olha, eu acho que precisa produzir mais, principalmente na área da economia. A caristia explodiu. Então, eu acho que o governo Bolsonaro tem que produzir mais na área da economia, gerar mais emprego para a nossa população. Mauro Mendes. É um gestor competente, fez uma boa gestão na prefeitura de Coabá, organizou as finanças do nosso estado. E eu acho que com essa organização, Mato Grosso, os municípios do nosso estado, vai ganhar muitas obras em várias áreas, principalmente na área da saúde. Um ponto positivo que eu vejo, Mauro, se não fosse a gestão do Mauro Mendes, nós não teríamos, por exemplo, a Santa Casa recuperada, nós não teríamos o novo hospital metropolitano na Lavazé Grande ampliado. O Mauro, se não fosse o Mauro, não teria esse novo pronto-socorro. Ele deixou o novo pronto-socorro com 80% da obra pronta. O Emanuel Pinheiro pegou mais de 100 milhões e demorou quase dois anos para fazer uma obra que já estava 80% pronta. O Mauro deixou a UPA Verdão 90% pronta. O Emanuel Pinheiro gastou os quatro anos dele, entregou num feriado, e até hoje a UPA Verdão, na verdade, não está funcionando, porta aberta para a população. Misael Galvão. Pecou em defender demais os erros do prefeito. Tanto é que a população o reelegeu. Pediu para barrar o cadastro, quando ele abaixou, pá, né? Muito obrigada, vereador, pela conversa, eu amei. Agradeço, estou à sua disposição. Eu gostaria muito que a população me acompanhasse pelas minhas redes sociais, Dilemário Alencar, e fica o nosso compromisso aqui, de quando nós somos um vereador simples, mas decente, que trabalhe a favor da população da nossa cidade. Muito obrigada. Fala seu arroba aí. Dilemário Alencar, arroba, rota e-mail, ponto com. O meu e-mail? Não, o teu, arroba do Instagram. É, arroba Dilemário Alencar. Ah, tá certo. Arroba Dilemário Alencar. Ah, me siga também nas redes sociais, vai lá no YouTube, já faça sua inscrição, Facebook, Twitter, no Instagram, que é o Play agora. Solta o Play e vem com a gente. Tchau, gente, até o próximo, na Chincha com a Unê. Tchau! 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 Tchau!